Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Como é que a gente pode falar sobre morte com as crianças? Esse é um assunto difícil, inclusive, entre os adultos. Agora imagina lidar com o seu próprio luto e ainda ter que contar para os seus filhos que o pai deles morreu. Talvez essa nossa dificuldade para lidar com a morte está exatamente em não falar sobre ela, como se não fosse algo que inevitavelmente vai acontecer. Eu tenho a impressão que a morte sempre está cercada pelo medo. Ou o medo da própria morte, ou o medo de perder alguém. Eu morro de medo, inclusive. É muito, muito, muito difícil lidar com a finitude. Até porque quem não gostaria de ser eterno, né? Ou que os pais, ou até mesmo o seu bichinho de estimação, vivesse para sempre. Eu, inclusive, toda vez que eu penso na possibilidade das minhas gatinhas morrerem, eu já começo a chorar. Porque, enfim, sou muito apegado a elas e elas estão ficando belinhas. Ai, meu Deus, já deu até vontade agora. Tá chorando já, né? Tá chorando, né? Mas a verdade é que a gente lida com a finitude o tempo todo. Os dias acabam, a série preferida chega ao fim, a gente perde o contato com pessoas que eram muito presentes e, aos poucos, a gente nem se lembra mais o porquê. E aí, por mais dolorido que seja, pessoas queridas também se vão para nunca mais. E é engraçado, porque a gente não pensa que as crianças também lidam com a finitude diariamente. Com o término dos dias, por exemplo, ou com a perda de um brinquedo, ou até mesmo de um parente. Nós, adultos, não queremos lidar com a morte. Às vezes, até fingimos que ela não existe. E aí, quando ela acontece e a gente precisa contar para uma criança, a gente é tão inapto para lidar com o assunto que muitos acabam acreditando que, por se tratar de uma criança, ela não vai sentir. Ou então que a gente nem precisa explicar muito bem para ela, né? Eu fico pensando, por exemplo, em situações onde alguém da família morre e a gente não consegue nem levar a criança para o velório por achar que aquilo vai ser tão traumático que ela não vai conseguir lidar. Mas, às vezes, é a gente mesmo que não está conseguindo lidar com aquela situação, né? Porque eu fico pensando o tempo inteiro na importância que é um velório, né? É um grande ritual de despedida que, às vezes, a gente acha que é só para homenagear quem está indo, mas, na verdade, é para a gente mesmo conseguir lidar com o nosso luto depois. E as crianças são muito atentas e sensíveis ao que está acontecendo à volta delas. Elas, obviamente, não têm as ferramentas que um adulto tem para lidar, talvez. Mas elas acabam lidando do jeito delas. Eu não sei se tem uma forma correta de abordar a morte com uma criança. Talvez não tenha. Mas, com certeza, tentar explicar da forma mais compreensível possível, mesmo que seja de uma forma lúdica, e acolher os sentimentos e a dúvida delas é uma das melhores formas. Eu vou contar uma história paralela rapidinho de uma vez que eu estava no avião e tinha uma criança na minha frente atiçada, cheia de energia, querendo saber de tudo. Pai, como é que faz para o avião subir? Pai, está chegando? Quanto tempo falta? E aquele avião subiu, 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 subiu. E aí a gente estava um dia muito nublado e quando a gente passou das nuvens, estava um céu muito estrelado. E daí essa criança olhou para a janela, começou a apontar o dedo e ela gritava Pai! A vovó! E eu caí num choro tão grande naquela hora, assim, porque entendi, né? A avó tinha partido e provavelmente os pais disseram que a avó tinha virado estrelinha e naquele momento a criança foi tomada de uma alegria como se aquilo fosse um encontro. E eu não sei se tem uma forma correta de abordar morte com as crianças. Talvez nem tenha. Mas com certeza tentar explicar da forma mais compreensível possível, mesmo que seja de uma forma lúdica, acho que a melhor forma é sempre acolher o sentimento e as dúvidas. Cruel era um pouco o olhar dos outros. os outros sempre olhavam e diziam que eu, por ser tão novo, eu não teria sofrido, né? Eu não teria sofrido com a partida do meu pai. Eu não compreendia o que era a morte. Logo, eu não tinha razão para sofrer do luto, né? Da dor do luto. É, gente. Preparem as buchinhas que a história de hoje está cheia de reflexões, como vocês já devem ter percebido. Mas antes da gente descobrir como o Lucas, meu chará, recebeu a notícia da morte do pai aos três anos de idade, a gente quer falar sobre o nosso grupo de apoiadores na Aurelo. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, receber as histórias com antecedência, tanto aqui as do podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça, quanto as em vídeo, que são histórias totalmente diferentes lá do nosso canal do YouTube e tal, e, além disso, quiser ouvir as entrevistas que a gente faz com as pessoas aqui do podcast em versão estendida, ou seja, com mais informações e mais detalhes que às vezes acabam saindo da edição, é só você baixar o aplicativo da Aurelo, se cadastrar lá, seguir a gente e apoiar a gente por lá. você também pode fazer isso pelo desktop, pelo computador ou pelo navegador do seu celular sem baixar o aplicativo também. É só fazer o seu login e procurar a gente lá, Histórias Provoir Lavando Louça, e fazer o seu apoio, que aí você já é liberado e recebe também o link do nosso grupo do WhatsApp exclusivo para apoiadores. Então, vem fazer parte do nosso grupo que é bem, 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 bem legal. Já que eu sei que você ficou enrolando para lavar essa louça, para ter coragem, vem com a gente que a gente te ajuda. A gente tem uma história para você ouvir enquanto você encara essa tarefa difícil. Eu sou o Alexandre Simone e eu sou o Lucas Galdino e esse aqui é o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. O Lucas ainda não tinha completado nem quatro anos de idade. Era um domingo. Podia ser mais um domingo qualquer. Mas foi naquele domingo que o pai do Lucas foi viajar e nunca mais voltou. E o meu pai, ele sempre viajava viajava da capital para o interior, para Caicó, para comprar produtos regionais. Era nata, carne de solo, de tudo um pouco para poder vender nesse comércio que ele tinha. E foi exatamente em uma dessas viagens que ele acabou sofrendo o acidente. O carro dele colidiu com o outro e ele faleceu assim que chegou no hospital. Então, assim, foi algo muito abrupto para todos da família porque meu pai, na sexta-feira, ele foi ao interior e no domingo, quando voltava, simplesmente não voltou mais. O Lucas tinha uma irmã um pouquinho mais velha, de seis aninhos, e por algum motivo as pessoas em torno dele passaram a acreditar que ele era novo demais para entender o que tinha acontecido, diferente da irmã. Os meus pais são do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Caicó. E eles saíram de Caicó quando se casaram e foram para a cidade grande construir a vida e tudo mais. Na capital, eles tinham um comércio. Eles tinham um comércio onde vinha o pastel e produtos regionais do interior. E o meu pai e a minha mãe tiveram primeiro uma menina, que é a minha irmã, com dois anos de diferença entre eu e ela. Quando eu falei do olhar do outro por vezes ser um pouco cruel, é que eu tinha ouvido, principalmente de algumas primas, de algumas pessoas da família, dizendo assim, ah, Lucas, ele não sofreu. Não sofreu o luto do pai, porque ele era muito, ele era tão pequeno que ele não entendia o que era a morte. Ele apenas via a irmã chorar. Minha mãe, por muitas vezes, ela chorava escondida. Ela dizia que nunca chorava na nossa frente. mas eu acho que eu sentia de alguma forma essa tristeza dela, porque eu sempre tive um olhar muito atento à minha mãe, sabe? Então, eu acho que eu posso ter percebido esse certo abatimento dela, essa tristeza, mas, assim, as pessoas diziam, não, ele não sofreu. Ele não sabia nem o que era a morte. É engraçado essa coisa da gente achar que a criança não é capaz de entender como se a gente mesmo fosse. A gente fica querendo meio que proteger a criança de lidar com algo que tá ali, tá posto, já aconteceu, é a verdade. E é claro que isso vai ter impacto na vida da criança, né? Quando o pai sai e não volta mais, o que fica é um vazio, uma sensação de abandono. E como uma criança não vai sentir isso se ela já teve, no caso do Lucas, quase quatro anos da sua vida com aquela pessoa? Ele vai sentir falta e vai passar pelo luto, mesmo sem entender muito bem o que tá acontecendo. Eu não tinha nem completado quatro anos ainda, tinha três, né? Tinha três anos e, assim, é difícil um pouco falar sobre luto quando se é tão pequeno, né? Porque são experiências que meio que nós vamos esquecendo o inconsciente e vai dando um jeito ali de acobertar toda essa dor. Mas uma coisa que sempre me... sempre não, mas hoje me soa um pouco cruel era um pouco o olhar dos outros, né? Os outros sempre olhavam e diziam que eu, por ser tão novo, eu não teria sofrido, né? Eu não teria sofrido com a partida do meu pai, eu não compreendia o que era a morte, logo, eu não tinha razão pra sofrer do luto, né? Da dor do luto. Já a minha irmã, por ser um pouco mais velha, tinha cinco anos na época, já era um pouco maior, já compreendia um pouco as coisas, logo sofreu com a partida do meu pai. Obviamente, as pessoas falavam isso, né? Ou eu me dei conta de que elas falavam isso quando eu era um pouco maior, né? mas quando eu falo assim de soar um pouco cruel, é porque a bem da verdade, toda criança, ela tem condições de interpretar o mundo e aquilo que acontece à sua volta, independente da idade, né? Mesmo que ela seja, como era o meu caso, um bebê. É como se eu deixasse de olhar para a minha história pelo olhar do outro, sempre dizendo que eu não sofri porque eu não chorei, ou se porque eu chorei era porque a minha irmã mais velha e a minha mãe estavam chorando, e não porque o meu pai tinha morrido, que eu não compreendi a morte, né? E hoje eu tento interpretar com outro olhar que seria propriamente o meu, né? obviamente de alguém mais consciente e mais maduro. Dando uma pesquisada sobre como abordar a morte na infância para esse episódio, eu ouvi um outro podcast chamado Finitude, e a psicóloga que estava sendo entrevistada ali, ela falou que as crianças são como míopes, o que quer dizer que elas só conseguem enxergar o que está na frente delas, e elas não conseguem mesmo ter uma visão de futuro, mas percebem muito bem o que está acontecendo ao seu redor, e estão, no seu tempo, claro, sempre dispostas a falarem sobre o que está acontecendo com elas, e eu achei isso bem interessante. Eu até fiquei pensando como às vezes a gente também deveria ser um pouco míope, e conseguir olhar o que está acontecendo na nossa frente, sem olhar tanto, tanto, tanto para o futuro. Mas enfim, realmente a criança é capaz de entender tudo do jeito dela, isso se a gente for capaz de explicar e respeitar o tempo delas também. Eu acho que na infância houve muita fantasia, eu acho que houve muito uma coisa de, nossa, meu pai partiu, não voltou, e é isso, será que o mesmo vai acontecer com as outras pessoas que eu amo? Será que isso vai acontecer com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu namorado? e eu acho assim, que obviamente cada pessoa vai lidando com o seu luto de uma maneira diferente, mas eu acho que o caminho que eu fui trilhando, que claro, não foi linear, foi cheio de altos e baixos, com curvas e por onde for, mas foi um caminho sempre buscando a compreensão desse momento, sabe? A compreensão desse momento, mas também tentando não diminuir a minha dor, mas também tentando não deixá-la, eu não sei dizer bem, mas não deixá-la tomar conta de mim. A perda do pai, o luto, a falta da figura paterna, e acho que principalmente a insegurança de alguém querido sair e nunca mais voltar causou traumas no Lucas muito grandes e na fase adulta ele até precisou lidar com isso só que de uma forma bem mais madura agora, né? Quando eu comecei a ir à psicóloga esses meus comportamentos foram sendo deixados de lado, né? Mas só que assim, eu acho que é muito difícil dizer que o trauma ele foi vencido por completo, sabe? Porque eu acho que na história de vida de uma pessoa o trauma sempre dá uma forma, sempre dá um jeito de aparecer, né? De uma determinada fase da vida ela aparece de uma maneira, em outra fase ela aparece de uma outra forma. o que eu vejo é que aqueles comportamentos que eu tinha e digamos essa proteção, né? Que eu sempre queria ter com a minha mãe ela foi sendo deixada um pouco de lado mas isso eu tinha por volta dos meus seis anos, tá? É que ela me levou à psicóloga. Mas assim, com os meus nove, com os meus dez eu via esses comportamentos retornarem mas de uma outra forma por exemplo muitas vezes quando a minha irmã quando a minha irmã saía e dizia olha, hoje eu vou voltar cinco horas da tarde se desse cinco horas e dez minutos eu já estava com angústia no meu coração, sabe? Eu já estava nossa, aconteceu alguma coisa com ela sabe? Quase que como se fosse aquilo que aconteceu com meu pai dele ter saído numa sexta-feira e nunca mais ter voltado eu acho que o trauma ele foi se repetindo de outras maneiras por exemplo agora mais velho com o meu namorado às vezes ele sai e ele diz ah, eu vou voltar oito horas da noite se ele se dá nove horas da noite obviamente não bate o desespero igual a antes porque eu já aprendi a lidar um pouco com isso mas aparece um certo desconforto sabe? eu acho que coisas que se ligam sempre a esse trauma sempre retornando de uma outra maneira a gente a gente tende a pensar a gente tende a pensar no trauma como algo intencionalmente causado por outra pessoa pra nos fazer mal mas na verdade trauma é uma resposta emocional a qualquer acontecimento marcante capaz de gerar uma ferida as respostas as respostas ao trauma podem ser muito diversas mas é bem comum elas desencadearem um medo muito grande daquela situação se repetir e no caso do Lucas ele passou a ter muito medo de perder a mãe também hoje olhando pra trás eu vejo como eu interpretei muito da morte do meu pai como sendo essa possibilidade também de perder a minha mãe quando eu olho pra trás eu vejo isso de que eu tinha sempre um medo de que minha mãe partisse era como se a partida da minha mãe fosse sempre iminente por exemplo eu tinha situações que e aí né quando eu tinha já 4 anos 5 um pouquinho mais velho eu comecei a ter alguns comportamentos que representavam bem esse medo né por exemplo quando a minha mãe saia sozinha sem mim eu ficava com uma angústia tão grande tão grande que eu me colocava a chorar caia em prantos me jogava no chão chorava esperneava esse medo todo de perder a mãe gerou um apego enorme do Lucas com ela existia ali também uma certa responsabilização pela perda do pai o que parece um sentimento infantil mas sabe quando acontece alguma coisa com alguém querido e a gente fica pensando que poderia ter feito algo pra impedir o apego com a mãe é bem compreensível nesse caso até porque o Lucas ele só não queria de jeito nenhum que assim como o pai a mãe dele também sumisse de repente e muito desse apego eu acho que também veio desse trauma obviamente não dizendo que se não fosse o trauma eu não amaria tanto quanto eu amei a minha mãe né mas o trauma ele fez a morte da minha mãe ser sempre na minha cabeça infantil algo tão iminente que eu queria fazer de tudo pra protegê-la sabe tinham momentos por exemplo ela me contava essa história de que ela trabalhava fazendo pastel e a nossa casa era no mesmo lugar do comércio sabe então por exemplo ela fazia pastel na nossa cozinha então ela trabalhava em casa né e quando ela tava fazendo pastel ela ficava preparava o pastel preparando a massa eu ficava sentado no chão ao lado dela se ela se levantasse e fosse pegar alguma coisa não sei pra pra preparar um recheio preparar alguma outra coisa eu ia atrás dela mesmo que de um canto a outro fossem só cinco passos eu ia com ela eu voltava com ela como se a todo momento eu não quisesse me ver distante dela a ponto de assim como meu pai ela sumir de repente de repente sabe e existiam por exemplo quando eu ia pra escola é o eu também morria de chorar mas mas não porque eu não gostava da escola e sim porque eu sempre tinha o receio de não estar com ela porque não estar com ela significava poder perdê-la é quase como se fosse também eu não sei até que ponto né isso eu posso afirmar isso mas é quase que se eu tivesse que proteger a minha mãe meu pai ter partido fosse minha responsabilidade toda noite eu tinha uma oração que na minha cabeça eu tinha que fazer a ela quando ela ia dormir quando ela se deitava e eu ia me deitar também antes de dormir eu ia até a cama e falava maninha durma com os anjos não deixem os anjos te pegarem meu queixo fino meu amorzinho e aí dava três beijinhos no rosto dela na minha cabeça se eu não fizesse aquilo ela partiria ela teria não ficaria comigo então toda noite eu tinha essa mesma oração que eu fazia obviamente tinham momentos em que eu me esquecia de fazer a oração e eu ia me deitar mas na hora que eu me deitava eu lembrava vixe não fiz e aí eu ia correr até ela olha manhã durma com os anjos e tal e fazia dava os três beijos e só então eu ia dormir porque senão eu ficava com um certo remorso e por mais que a gente queira fugir o tempo todo da finitude infelizmente infelizmente no ano passado o Lucas teve que lidar com um dos piores medos da sua vida a morte da mãe a minha mãe ela faleceu ano passado né e ano passado eu tive que enfrentar esse medo que eu acho que desde a morte do meu pai tudo que veio se construindo dentro de mim foi esse medo esse medo enorme de perder a minha mãe como esse medo essa possibilidade de sempre perder a minha mãe esse medo sempre foi um medo da minha vida eu acho desde quando eu era criança até ano passado foi sempre um medo que eu tive nossa o que vai ser de mim quando minha mãe falecer eu vou ficar desesperado vou querer morrer também né e eu acho que ano passado eu eu acho não eu enfrentei de fato esse medo quando ela faleceu ela já vinha ela faleceu com 59 anos jovem né pra principalmente pra hoje em dia né que a expectativa de vida é tão alta mas assim ela tinha uma doença já vinha se tratando dessa doença há 10 anos e dessa última vez que ela foi internada ela não resistiu e e aí assim eu vi o meu mundo desabar sabe mas eu acho que eu pude enfrentar o luto dessa vez de uma maneira totalmente diferente de como eu lidei né com essa dor quando eu era criança porque era como quando eu era criança eu interpretei a morte do meu pai eu passei pelo luto mas com as ferramentas que eu tinha hoje não hoje eu tenho quase 30 anos já sou um homem tenho né uma bagagem e consigo interpretar esse luto de uma outra forma agora adulto com mais ferramentas pra lidar com a situação e com a possibilidade de se despedir sabendo exatamente o que isso significava o Lucas foi capaz de deixar a mãe partir de uma forma muito mais bonita o luto foi totalmente ressignificado foi diferente do luto que ele não pôde e foi privado de sentir lá atrás na infância no velório da minha mãe eu acho que que eu fiz algo que pra mim foi muito simbólico eu acho que foi importante pra mim também ter feito isso que foi quando enfim quando o corpo dela tava sendo velado eu fui até ela e aí falei aquela mesma oração que eu fazia sabe quando eu era criança eu olhei e aí disse maninha durma com os anjos eu deixo os anjos te pegarem meu queixo fino meu amorzinho e Deus dei os três beijinhos na cabeça dela assim como eu dava quando eu era criança assim é enquanto na minha infância eu não permitia né eu proibia que os anjos a levassem é ano passado quando ela faleceu eu permiti né não que coubesse a mim permitir ou decidir quando alguém vai ou não vai partir né e obviamente se eu pudesse ela continuaria comigo até hoje né mas não é algo que cabe a mim e eu acho que ter dito ter feito a oração daquela maneira permitindo que ela partisse eu acho que acima de tudo foi algo muito importante pra mim como de como se eu dissesse olha o seu trabalho aqui comigo foi genuíno agora descanse porque eu vou seguir em frente apesar dessa dor que é uma dor que não passa nunca né mas a gente vai continuando é claro que a maturidade a bagagem e o fato de ter vivido uma vida com a sua mãe possibilitou que o luto dessa vez fosse vivido de uma forma menos traumática e cheia de dúvidas e eu acho que essa coisa do luto na infância e o luto hoje é bem essa ideia da bagagem né eu acho que por eu ter tido essa bagagem tanto do de autoconhecimento como também buscando outras perspectivas de mundo é tentando ter uma leitura de mundo mais ampla como também é tendo uma história com a minha mãe eu pude lidar de uma forma diferente é porque com o do meu pai eu é como se assim a história que eu tive com ele eu não lembro né então são coisas que eu vou reconstruindo mas com muita dificuldade eu fiquei pensando aqui como que ficou a relação do Lucas com o pai dele né depois dele ter conseguido entender os seus sentimentos e com uma visão até mais madura de tudo que aconteceu eu acho que eu tive que na terapia e aí eu falo não quando eu era criança mas terapia que eu continuei já mais velho eu acho que eu tive que elaborar um pouco melhor essa minha relação com meu pai por duas questões eu acho que pela falta eu acabei colocando algumas pessoas da minha família como meu tio meu avô nessa figura nesse lugar de pai e ao mesmo tempo eu acho que eu sentia do meu pai propriamente uma certa raiva eu acho que meio que eu nessa ideia dele ter partido e não ter voltado eu acho que ficou uma raiva do do porquê ele não voltou né é um sentimento infantil mesmo né de de que não busca a compreensão em si é mais é essa essa emoção que é o que que aparece sabe mas eu acredito que eu que eu hoje tenho uma relação melhor com ele no sentido de não ter essa raiva né de compreender compreender que essa partida dele não tem nada ele não teve culpa eu acho que no final o Lucas conseguiu refletir sobre a perda do pai o impacto que isso teve na sua vida e elaborar muito bem o que é o luto e a dor da despedida tanto na infância quanto na fase adulta ele não só fez esse movimento de tentar se entender e lidar com a dor como hoje ele consegue também extravasar as suas angústias em formato de palavras em crônicas poesias e livros infantis que ele mesmo escreve e pensando no pai ele escreveu uma poesia chamada saudade que resume bastante essa nossa conversa o título é saudade as rosas vieram me contar que você não viria mais como são dramáticas as rosas sentei a calçada para te esperar ainda era dia o céu estava nublado uma centopeia então bem baixinho me segredou que você não viria mais como são persuadíveis as centopeias eu já podia sentir o seu abraço quando um tordo pousou ao meu lado dizendo que você não viria mais como são mentirosos os tordos distraído com o vento a noite soprou em meu ouvido que você não viria mais como é pessimista a noite foi então ao olhar o relógio que uma imensa nuvem pairou sobre minha cabeça ao contrário dos outros ela nada falou e eu tive que ficar ali debaixo da chuva então assim é uma poesia que eu acho que mostra bem essa coisa do luto principalmente na infância que quando eu declamo e quando eu escrevi eu visualizo uma criança que espera que aguarda a chegada de alguém e as rosas falam olha esse alguém não vem mais e aí a pessoa olha e diz ah deixa de ser tão dramática você está errado ele vai chegar e aí vem a centopeia e diz não ele não vem ah e a centopeia está sendo persuadida pela rosa então chega um pássaro chega a noite e cada um desses elementos vai falando e dizendo e não é tudo mentira ele vem então chega a nuvem não diz nada e simplesmente me deixa ali debaixo da chuva e é até engraçado como a poesia termina porque a poesia termina é fazer é deixando a criança né que é quem eu visualizo nessa poesia ali na chuva ela não busca abrigo ela não busca nada para se proteger ela só fica ali esperando e deixando a chuva cair em cima dela a gente está falando da perspectiva da criança mas eu fiquei pensando que às vezes quando a gente tem que lidar com nossos lutos a gente também encarna uma criancinha mimada que não quer passar por aquilo que não quer aceitar e eu fiquei pensando nessa imagem né que o Lucas falou do deitar na chuva e aceitar que a chuva caia sem querer correr e se proteger e às vezes o luto é sobre isso né a gente está tentando fugir da dor esconder sem querer lidar com ela mas só tem um jeito de passar pelo luto que é sentindo é aceitar a ausência entender como que a gente vai lidar com ela a partir de agora e é uma ausência que não passa né todo mundo fala ah o tempo ajuda e o tempo ajuda mesmo mas ele não elimina a gente aprende a lidar e acho que em alguns momentos da nossa vida a gente tem que aceitar sentar na chuva e deixar a chuva cair e sentir as dores que vão vir né sentir o frio é pra depois conseguir levantar e se reerguer a gente fica tentando muitas vezes fugir, fugir, fugir fugir, fugir fugir da dor e tem hora que ela faz parte então sei lá fiquei pensando quanto tem uma criança dentro de nós quando a gente tem que lidar com o luto e aproveitando a gente falou né da psicóloga que participou do podcast Finitude o nome dela é Valéria Tinoco e ela tem um livro que fala sobre luto enfim é fala de uma menina que perdeu seu passarinho de estimação e esse livro ajuda para psicólogos e pedagogos abordarem a morte com crianças e deve obviamente ajudar também pais e pessoas que lidam com crianças no dia a dia né tios, padrinhos enfim avós o livro chama O Dia Que O Passarinho Não Cantou e a gente vai deixar o link dele aqui na descrição do episódio pra vocês que tiverem interesse comprarem pra você que nos fez companhia até aqui muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção eu espero que você chegue ao fim desse episódio com uma pia brilhando com uma louça limpa é isso a gente se vê na terça-feira que vem pra mais histórias é só acessar o nosso site historiasdeterapia.com ou nos procurar nas redes sociais arroba historiasdeterapia em todas as redes lá tem muitas histórias em vídeo das pessoas contando enquanto lavam louça e tem também todos os episódios de podcast que a gente já contou até aqui quando é a sua vez de botar o bucho na beira da pia e terça-feira que vem tem mais uma história aqui pra gente ouvir enquanto lava a louça um beijo grande e cuidem-se bem tchau o histórias pra ouvir lavando louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino tem roteiro escrito por Luiz Mardomo e a edição é da Manu Quinalha eu sou Raquel Lopes e sou uma apoiadora do Terapia na Orelo e a edição